Teve fuga do presídio... Não tô entendendo vocês agora, tá doida? Teve fuga do presídio, Rafael? Exatamente, Stanley. Vamos falar sério agora? Uma fuga de presídio aconteceu em Mariana, na cidade de Mariana, e foi por volta das 4 horas da manhã. 4 presos conseguiram fugir. Nós temos aqui a identificação deles, Stanley. Isso, vamos colocar aqui as fotos, olha. Nós temos aí, ó. Esse aí é o Flávio Nascimento da Silva, 30 anos. Santos, também foi... Está foragido Jefferson Rosa de Oliveira, 26 anos. Jonathan. Jonathan Wesley Pereira, esse aí da foto, de 28 anos. Sopra pra mim aqui, Isabela. Qual que é o próximo? Aí, ó. É o Jefferson Rosa de Oliveira, 26 anos. E o Vander Aparecido dos Santos, de 22 anos, Stanley. Todos fugiram do presídio em Mariana, às 4 horas da manhã. E, de acordo com a Secretaria de Administração Prisional, não se sabe como eles conseguiram fugir, viu, Stanley? Ah, vá. Ah, vá. Agora os caras vão fazer esse negócio o seguinte, direção. Eu vou dar uma fugidinha ali, jogo rápido. Mas primeiro eu vou chamar o Uber, um aplicativo, pra eu poder não ter que sair no capinado, né? Eu vou cortar uma serra, umas barrinhas da serra. É assim que funciona? É, agora vai ser aberto um procedimento interno, né, pra apurar as circunstâncias da fuga, Stanley. Lindo. Lindo. Discurso lindo. A questão só é o seguinte, os caras não esperaram nem o outro ganhar pra poder soltar os 30%. Vamos embora. Já começou a sair de uma vez a molecada. Bora. Porque assim é fácil. Vou pro intervalo...